Olá amigos, eu sou Bernadette e eu sou Osama. Estamos aqui para passar duas informações para vocês. A primeira informação é sobre o exame médico e orientação de saúde específica e a segunda é sobre a previsão contra o terremoto. Então vamos lá com a primeira. Exame médico específico e orientação de saúde específica para aqueles que estão inscritos no seguro nacional de saúde. O exame médico específico é um tipo de exame para detecção precoce, prevenção das doenças relacionadas ao estilo de vida. Poderá fazer os exames uma vez até o dia 31 de março de 2014. Quem pode? As pessoas que estejam inscritos no seguro nacional de saúde do município de xizoca com a idade a partir de 40 anos até aquelas pessoas que completarão 75 anos. Mas poderá fazer os exames até o dia anterior ao aniversário de 75 anos. O conteúdo do exame. Primeiro, consulta, entrevista, entrevista, entrevista médica, física, medida de pressão, exame de sangue e de urina. Eletrocardiograma é opcional. O terceiro, caso o médico achar necessário, será efetuado o teste de oftalmologia. O período do exame. Primeiro de junho de 2013 ao dia 31 de março de 2014. A taxa por pessoa será gratuita. Forma de inscrição. O telefone diretamente nas instituições de exame médico. Através do home page da prefeitura da província de xizoca, procure o tokutei kenko shinsa e verifique o xizocashi no shitei suru iriokikan, que quer dizer consultório médico hospital público, centro de triagem de saúde, ou hospitais com atendimentos em línguas estrangeiras listadas na Associação de Intercâmbio Multicultural da cidade de Xizoca. Não esqueça de levar a carteira de seguro nacional de saúde, o kenkoho ken, cupom do exame médico específico de Uxin Ken, o questionário de Simone Hyo. A forma de consulta para o público-alvo será enviado no final de maio o cupom de exame médico específico e questionário. Quando o cupom chegar em suas mãos, entre em contato com as instituições de exame médico e faça a inscrição. Orientação de saúde específica. Para as pessoas que necessitarem de orientação de saúde específica, será enviado um cupom o COCUTEI RUKEN SHIDO RUKEN. Para manter o dia a dia saudável, devemos seguir corretamente as orientações médicas. As maiores informações no Xizocaxi, ROKEN NENKING KA, e карiká, pelo telefone 221-1376. A Prefeitura Regional de Aoi, ROKEN NENKING KA, o telefone 221-1070. A Prefeitura Regional de Tsuruga, Hokken, Nengiká, pelo telefone 287-8621 e a Prefeitura Regional de Shimizu, pelo Hokken, Nengiká, o telefone 354-2141. Atenção! O questionário e as informações por telefone serão todas em japonês. Caso tenha dificuldade na língua japonesa, peça ajuda a alguém que saiba. E outra informação, por favor? Ok. Tô kaiji shi niso naete, konshi no One Point Advice. Quando pode ocorrer um grande terremoto? Ninguém sabe. Esta parte do programa tem como objetivo informar os estrangeiros sobre prevenção contra terremoto e para saber como reduzir os riscos, se proteger, estar preparado e ainda saber como agir depois que acontecer um grande terremoto. Kaibatsu Hyoji Hyoshiki to Tsunami Hinambiru Placas que indicam a altitude acima do nível do mar e os preços de refúgio em caso de tsunami. Kaibatsu Hyoji Hyoshiki são as placas que indicam a altitude acima do nível do mar, ou seja, é a altura a partir da superfície do mar. É possível observar esta placa nas lojas de conveniências e postes de energia da cidade de Shizuoka, localizadas nas regiões próximas ao mar. Em caso de tsunami, será útil para fugir do local. Estas placas estão escritas no idioma japonês, inglês, chinês, coreano e português. Prédio de refúgio em caso de tsunami Estão localizados próximos ao mar. Quando ocorrer um tsunami e o tempo para fugir for insuficiente e caso não tenha por perto um lugar alto, refugie-se neste local. Os prédios de refúgio são de mais de três andares e construídos com ferro e concreto. Na cidade de Shizuoka, existem 111 prédios e para verificar a localização dos mesmos, poderá consultar a homepage em japonês do Shizuoka-shi, tsunami hinanbirumapu. E se você mora perto do mar, deixe de antemão verificado qual o prédio de refúgio mais próximo de onde mora atualmente. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigada pela sua atenção. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho